Vamos nós dois Pela estrada infinita do amor Que subindo alcança o céu Que nos faz Logo dela irá Vemos então A cidade encantada do amor Paraíso de luz e cor Onde enfim A ventura está Mas no caminho Eu sei É espio usar Que vão fere Os pés De quem for Para lá Pés A sangra Pela estrada infinita do amor Nos meus braços Nos meus braços Levando você Meu amor Como é bom Como é bom sofrer Mas no caminho Eu sei É espio usar Que vão fere Que vão fere Sofrer Que vão fere Que vão fere Que vão fere Que vão fere Meu último bom é Que tanto com a alma Inspirado por ti Quero Quero Que todo mundo saiba Que todo meu carinho Sempre foi para ti Quero Quero Te amar Ao infinito Quero Sentir Felicidade Por que Meu último bom é É Que tanto com a alma Inspirado por ti Que tanto com a alma Inspirado por ti Quero Quero Que todo mundo saiba Que todo meu carinho Sempre foi para ti Quero Quero Te amar Ao infinito Quero Quero Sentir Felicidade Por que Meu último bom é Que tanto com a alma Que tanto com a alma O que o O que o Se inscreva no canal 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 Dei os ciúmes Até do pensamento Se inscreva no canal 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 Ninguém Está só Ninguém No sol Tu me acostumas A todas Meu coração Eu não E não me ensinaste Como se inscreva no canal E por isso Esta canção E eu pensando em você Passa o Sobre o meu amor E eu não me ensino E eu não me ensino Esta canção E eu pensando em você É igual ao céu Este amor E eu não me ensino E eu não me ensino Eu vou partir E eu não me ensino 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 E devo estar louco para atormentar-me Sem haver razão eu preciso lutar E arrancar esta ingrata mentira do meu coração Sabe, Deus, eu sofro tanto inutilmente Morrerei de pena se este amor terminar Só porque me engana esta paixão E devo estar louco para atormentar-me Sem haver razão eu preciso lutar E arrancar esta ingrata mentira do meu coração